Enviei um vídeo há um tempo atrás informando a respeito do estresse hídrico que eu faço nos dendróbinos nobili nos híbridos de nobili e no ludigese e eu sempre inicio por volta do dia das mães Excesso, estresse hídrico, geralmente próximo ao dia dos pais Porém, esse ano, excepcionalmente, tive de interromper esse estresse hídrico mais cedo As minhas meninas, praticamente todas, emitiram brotações florais Então, se eu não interrompesse, eu iria prejudicar as florações Veja, essa aqui já com alguns botõezinhos abrindo Então, se você não é inscrito, se inscreva, aproveite, já ative o sininho para não perder nenhum vídeo O YouTube irá te avisar quando eu postar vídeos de lindas florações Dicas de cultivo, replantios Já ative o botãozinho aí de se inscrever E olha, vai ter muita novidade no canal e eu vou compartilhar com vocês Então, agora, esse ano, voltou no inverno aqui Foi mais seco A noite passada, caiu uma chuvinha Durante a noite, a madrugada E agora na parte da manhã O solzinho resolveu sair agora Eu até aproveitei para fazer o vídeo Por conta da luminosidade Que fica melhor para que vocês Vissem, né? Mas vejam bem Praticamente todos Com brotos florais Então, vou ter muitas novidades para compartilhar com vocês Vai ficar muito lindo Então, eu me vi na obrigação mesmo de retornar com as regas Para que elas não sentissem E são muitas flores, muitas, muitas, muitas Sei de pessoas que não fazem o estresse hídrico Mas aqui, para mim, dá muito certo E o inverno aqui, esse ano, também Ele foi mais rigoroso As madrugadas foram bem mais frias Então, acho que tudo contribuiu Para que as florações viessem assim Aqui é o Pierre Hart Todo carequinha Se preparando também para florir Ah, vai ser um espetáculo de floração aqui E eu vou compartilhar com vocês O anosmo falbo Olha E eu vou aproveitar A minha querida Lu Do canal Porta da Lu Me perguntou pela trepadeira congeia Ela deu um fungo Na parte de cima Mas Eu notei Rapidamente Socorri Nós Cortamos a parte de cima dela todinha E selamos E ela Brotou Está bem vigorosa Só não veremos Floração esse ano Mas Está toda recuperada A Lu fez um vídeo Eu acho que no C.A. Gespe E ela mostrou Uma trepadeira Dessa venda Ela estava florida A Lu Do canal Porta da Lu Quem não conhece Vai lá Vai lá conhecer É um canal muito legal Vale muito a pena conhecer Então está aí Lu A congeia que você queria ver Totalmente Recuperada Ela fica aqui Próxima ao cantinho Das suculentas Na minha palmeira azul É um cantinho Muito especial Que eu tenho aqui também Mas então é isso É um vídeo Mais rápido mesmo Só para comunicar Para vocês Que eu já cessei O estresse hídrico Que comumente Eu cessaria Em agosto Mas este ano Ocorreu Mais cedo Fiquem todos em paz Não deixem de avaliar o vídeo Qualquer dúvida Deixem nos comentários também Assim que puder Eu respondo Obrigada por assistir Até aqui Que Deus abençoe A todos vocês Um beijo no coração E até breve